E aí O único problema Mano, meu cabelo cresce muito rápido Olha aqui ó, aqui já tá tipo tudo O cabelo normal né, crescendo Mas tô feliz que pelo menos ainda tá segurando um pouco Pra desbotar Porque quem me acompanha véi Sabe, todas as vezes que eu fiz Sempre ficou tipo muito amarelo Muito rápido Então vamos ver como é que vai ser Essa frase é muito quando você faz uma merda né Quem me conhece sabe Uma hora você não tem nem TV na sua casa direito Você não assina né Nenhuma TV fechada E na outra Você tá com o pay per view do BBB E cá estamos nós E aí E aí E aí E aí